Que o LinkedIn é a principal rede corporativa do mundo, isso talvez você já saiba. Que o LinkedIn é a principal plataforma para você conseguir a tua vaga, fazer network, se relacionar ali com recrutadores, isso talvez você também já saiba. Agora, a questão é, será que você sabe de fato usar todos os recursos que o LinkedIn tem para turbinar o teu perfil, para fazer com que o seu perfil seja encontrado por recrutadores, para que você consiga se destacar entre os seus competidores ali pelas vagas? É isso que eu vou responder para você nesse vídeo, como usar o LinkedIn para se destacar. Na verdade, na verdade, não sou eu quem vai responder isso para você, quem vai responder é o professor Davi, que ele é nosso professor no guia executivo do LinkedIn aqui da T2 e manja muito de LinkedIn, vai trazer dicas importantes. O Davizão, conta para a galera como que a gente faz para aparecer melhor no LinkedIn e para ser encontrado por um recrutador. Conta aí! Fala, Thiago! Muito obrigado, cara, por estar mais uma vez aqui contribuindo para esse canal gigantesco e para essa empresa incrível que é a T2 Educação. Bem, vamos lá! LinkedIn, gente, o LinkedIn é uma rede muito particular por um simples motivo. O LinkedIn te ensina o que fazer para você ter mais visibilidade dentro da ferramenta. Se você for no SSI LinkedIn, se você pesquisar exatamente isso, SSI LinkedIn no seu Google e abrir o link que aparecer ali por primeiro na sua tela, você vai conseguir ver o seu score de 0 a 100 dentro da ferramenta. O ideal é que você esteja por volta de 60, que a sua pontuação gira em torno de 58, 59, 61, 62. Dessa maneira, você consegue o máximo de visibilidade na conta gratuita. Mas o que esse algoritmo do LinkedIn diz para a gente? O que essa tela diz para a gente fazer? Primeira coisa, nós precisamos ter o nosso perfil 100% completo. Isso significa que você tem que ter uma foto muito boa, analtecendo o seu rosto com semblante amigável, com o rosto centralizado. O banner, que é aquela foto retangular que fica atrás ali do topo do perfil. É muito interessante que você tenha ali uma figura que tenha a ver com o seu contexto profissional. Você tenha ali a sua experiência em detalhes, tudo muito descrito, detalhe por detalhe. Eu sempre trago aqui que na aba Experiência, é interessante que você tenha ali pelo menos quatro itens descrevendo as atividades que você desempenhou na empresa que você trabalhou. E isso segue ali por todo o seu histórico. No campo título, abaixo do seu nome, utilize palavras-chave que tenham a ver com as suas habilidades, com o seu objetivo profissional. Só de você ter um perfil 100% completo, aumenta mais de 20 vezes as chances de você ser enxergado por recrutadores dentro da ferramenta do LinkedIn. Bom, tá gostando das dicas do Davi? Calma aí que ele já vai voltar, eu tenho dois recados. Primeiro, se você não se inscreveu no nosso canal ainda, pelo amor de Deus, né? Tá perdendo tempo, tá aqui no vídeo até agora, não se inscreveu? Clica aí pra se inscrever, pra você não perder os vídeos que a gente posta aqui. Agora, o segundo recado é que eu falei no começo desse vídeo, que o professor Davi, ele é o professor de um curso chamado Guia Executivo do LinkedIn, que tem aqui na T2. E eu tô vindo aqui pra dizer pra você que você pode se inscrever nesse curso pra aprender a usar o LinkedIn pra valer. Eu tô deixando aqui na descrição o link pra você fazer a sua matrícula no curso Guia Executivo do LinkedIn da T2. As aulas são ministradas pelo professor Davi e você vai aprender com profundidade como turbinar o seu perfil, como ser encontrado por recrutadores, beleza? Tá aí o convite, o link está aqui embaixo pra você se inscrever no nosso curso e deixo você agora com o término da explicação do Davi. Volta contigo aí, Davi! Bem, e sobre vagas no LinkedIn, a primeira coisa que eu recomendo é, utilize a aba vagas. Ali no canto de busca você consegue botar, filtrar de diversas maneiras, qual localidade que você tá buscando e qual empresa que você tá buscando. É muito poderoso, gente. No Brasil, são sempre abertas mais de 250 mil vagas. Se você entrar ali e botar vagas de Brasil, em determinado momento você vai ver que tem sempre no meu mais 250 mil vagas abertas. É muita coisa. Isso é pra mostrar pra vocês que o LinkedIn já há muito tempo é uma rede consolidada pra trazer oportunidades pro mundo profissional. Utilize a aba vagas, converse com recrutadores, use o campo de busca pra buscar recrutadores na sua região, conecte com essas pessoas, não fale de vagas específicas, traga ali uma conexão e ao adicionar uma nota, ou seja, a introdução junto da conexão, fale pro recrutador. Tudo bem, eu sou fulano, eu tenho graduação nessa área aqui, trabalho nesse ramo de atividade e gostaria de me botar à disposição para futuras oportunidades. E lembrem-se, tem muitas vagas dentro do LinkedIn que não são publicadas dentro da aba vagas. Muitas vezes faz sentido você buscar por vagas em publicações. Então, quando você digitar, por exemplo, você está buscando uma vaga de analista de sistemas, você vai escrever analista de sistemas e logo abaixo você vai filtrar por publicações. Ele põe publicações e você vai ver que no feed das pessoas, elas também publicam vagas. Então, essas são as duas principais maneiras de você buscar vagas dentro do LinkedIn. Através da ferramenta vagas, mas também através do que as pessoas postam no perfil delas. E se você finalmente chegou à conclusão de que o LinkedIn é a ferramenta que você tem que utilizar, mas não sabe como começar, a ideia é que você, dia sim, dia não, visite por uns 20 minutos a ferramenta. Consuma conteúdo. O material que você lê para se inteirar a respeito da sua vida profissional, você pode custar lá, junto com comentários interessantes. Conecte-se a pessoas do seu setor. Ou seja, viva a ferramenta. Você precisa mostrar para o LinkedIn que você é um usuário ativo e ele irá te recompensar com mais visibilidade.